Felipe, por que os anéis de Saturno têm um formato organizado, entre aspas, organizado, em disco? Por que não está cobrindo todo o planeta? Boa pergunta, cara. Isso aí tem um negócio que é chamado de, como chama, limite de Roche, entendeu? Um objeto, você tem um objeto lá, Saturno, ou qualquer objeto que seja, ele tem uma massa e uma força gravitacional. Se você pega um outro objeto e vai aproximando dele, vai chegar um momento que esse objeto vai se arrebentar inteiro. E vai começar a orbitar aquele objeto maior. Então é pelo fato de ele estar orbitando, ele tem uma certa velocidade, e aí ele assume aquela forma de discoide ao redor do objeto maior. É por isso. Se não fosse assim, aí ele poderia ocupar o planeta inteiro, porque ele não estaria nessa órbita ao redor, aí estaria espalhado pelo planeta. Mas é só por isso.